Dá pra fazer ele dar uma cabeçada boa. Ai, ai, ele chegou e acertou, né, velho? Tá bom, tá bom. Levamos dois, rapaziada. Levamos dois e o Arauto cabeceou. É Free Drake pra gente e o Swain pode bater na Torre do Mid. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Baiozito aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série. Do zero ao mono de Tryndamere e hoje a gente tá aqui com o nosso Tryndamere numa matchup contra uma Ilaoi, rapaziada. Mas dessa vez, hoje eu tava afim de jogar com um Tryndamere mais agressivo. Então eu vou lançar aqui um Tryndamere com Ignite e também com Lâmina de Doran de primeiros itens e vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui contra esse Ilaoi, beleza? Meu time invadiu lá embaixo, eu invadi aqui em cima, mas não encontramos ninguém, né, será que Ilaoi passa aqui? Os caras têm um Aatrox Jungle, mano. Vou voltar lá pro top, já pra Wave, mano, porque eu quero prioridade, porque eu vou querer trocar soco com essa Ilaoi já desde cedo, né, mano? De Ignite, ela também tá de Ignite, né? Esse jogo aqui, pra mim, o certo era vir de Fantasma, né, mano? Porque os caras têm uma Ary, um Ezê, uma Serafine, campeões muito móveis e que ficam na distância, né? Mas eu tô afim de bagunça, então, vamos de Ignite aqui pra tentar algumas kills na lane. E Ilaoi chegou agora. E aí, Ilaoizinha, como é que é? Vamos trocar outro ataque, eu e tu? Tá, perdi dois milionzinhos, mas... Tá de boa. E aí, Ilaoizinha, vamos brincar, eu e tu? Ah, lupou o W de primeira skill. Interessante. Peguei meu nível 2 já. Toma o auto-ataque, irmão? Toma o auto-ataque, ó. Olha o dano quando entra. Quando o Krita de Lâmina de Doro no comecinho dá muito dano, velho. Ih, tá ficando doido? Toma mais um auto-ataque. Ih, Aatrox, tava roubando a Jungle do meu Jungle, é? Tava roubando a Jungle do meu Jungle, é, camarada? Ah, entendi agora. Já entendi agora. Já entendi agora. Acho que não ficou bom pros caras não, né, rapaziada? Eu acho, eu acho que esse roubo aí do do Atroxa ficou melhor pra mim, né? Tambo de Red, Double Kill e o nosso Trinda agressivo de Lâmina de Doran já conseguiu uma vantagem aqui no comecinho, né? Vamos embora daqui? Eu podia até ter tirado os tentáculos ali, mas eu quero sair fora logo pra gastar o nosso ouro e voltar pra lane lascando com os caras de novo, mano. Espera uma poçãozinha? Pegar uma poçãozinha, né? Cincoentinha de ouro? Não faz mal a ninguém, não. Ó o Swain, tomou dano, deu dano. E é isso daí, né? O bot dos caras. O Izeio e uma Serafine, mano. Um bot bem, bem, bem safe, né, mano? A gente deu um pouquinho de vantagem pro Rammus, né? Se ele conseguir matar aqui o Atrox agora, eu acho que o Atrox deve estar no Red nesse momento. Bom, vamos lá. O Swain morreu no mid. Nossa, a Ari quase não tinha mana. Vou largar uma Ward aqui. Tentar bater um pouquinho só no Laoi pra aproveitar meu Red. Ei, Laoi. Toma o auto-ataque. Errou, meu truta. Eu acho que dá auto-ataque, Loi. Dá uma cara aqui pra mim. Mesmo que a Troca não seja tão boa pra mim, por conta dos Minions, de eu dar um Ezinho e tomar o E na cara dela também, se eu conseguir só tirar um pouquinho de vida dela já é bom porque eu tenho mais sustain e eu tô de Red, né? O Red também ajuda a gente a se curar mais. Então tá de boa. O Atrox acabou de passar ali. Eu não vou puxar muito, não. Vou ficar de boa. Tranquilinho, tranquilinho. E é isso. Ela tem dois tentáculos ali, né, mano? Esses tentáculos ali podem dar uma atrapalhada na minha vida se ela puxar a minha alma, né? Tem que ficar de boa. Meu Red já tá pra acabar também, então não tem muito problema não. Arminha com a tapinha. Errou, meu truta. Vou puxar a Pui isso aqui. Agora eu vou tirar esses tentáculos dela. A Troca foi lá pra baixo. Tá de boa. E aí, Loi, beleza? Eu sou o seu pior pesadelo, hein? Loi. Tiramos tentáculo. Eu quero que ela me dê um hit aqui agora na Wave só pra ela apanhar pros Minions. Beleza. Tá apanhando dos Minions. Apanha. Apanha dos Minions, Loi. O Atrox vai ganhar mid, hein? Hum, a Ari flashou. Nossa, a Ari flashou e parecia que ela queria deixar o cara sair vivo ainda, né? Ela jogou meio mal. Mas deu certo no fim das contas. Aqui agora é só controlar o Wave, né? Colocar um pouquinho mais de farm na frente da Ilaoi. Bem de boinha. Se ela puxar a Wave a gente consegue só frisar e bater nela. Então tá tranquilo. Vou dar uns last hit aqui mesmo e ficar de boa, mano. Daqui a pouco a gente pega nível 6 e dá pra tentar agressivar um pouquinho mais se for necessário, né? Toma um izão. Auto-ataque. Auto-ataque. Ignite. É. Tomei Ignite também. E tô apanhando ainda, né? Isso que é legal. Essa desgraça desse... Opa, opa. Consegue ajudar? Consegue? Can you help me? Ih, amigo. Ih, amigo. Passou vergonha, Atrox. Passou vergonha. Mata, 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 Raminho. Nossa, o Ramos fez que ia, mas não foi. Ih, Raminho. Só matar, hein, Raminho. Nossa, bandidinha esse Ramos. Esse Ramos é bandido. Matou? Matou. Boa, Ramos. Com um pouco de sacrifício, mas aqui o saiu, né, rapaziada? Mano, e a gente tá dando uma surra nesse Atrox, velho. O cara tá tentando fazer play top e não tá se dando bem, né, velho? Quem tá se dando bem aqui é a gente, mano. Todos os ganks do cara... Não, mas peraí. Mas peraí. Pegar wave assim também não, né? Calma lá, meu camarada. Calma lá, meu camarada. Ai, pior que eu não vou nem conseguir pegar essa barricada. Será? Um hit. Corre, corre. Ai, achei que dava num hit só. Vai dar pra pegar sim. Tá de boa. Já vou sair fora. Pegamos mais uma barricada e o Atrox veio top e morreu de novo. O problema é que o nosso mid já tá 0-3, mano. A arizinha tá dando um coro no cara e como eu disse, pra eu chegar na área e depois vai ser bem difícil, né, velho? Vai ser bem difícil mesmo. Por conta de toda velocidade de movimento, né? Por conta de todos os dashes que o cara tem. Mano, ela fechou bota, então eu vou ter que fazer bota também. Não queria muito, mas como o cara pegou a bota, eu também tenho que pegar a bota pra gente conseguir perseguir ele e dar dano, né? Ele gastou Ignite. O flash eu não sei. Mas o Ignite eu tenho certeza, né? O Ignite dele volta junto com o meu. Agora que ela pegou o nível 6 fica um pouquinho mais perigoso, né? O ult da Ilaoi é muito roubado e muito bugado, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas é isso. Vamos voltar aqui pro nosso top. Farmar um pouquinho. Importante também, né? Aí perdi esse. Perdi dois já. Ô, legal. O rei do farm, né, mano? Dá uma miada. E vou puxar o máximo que der essa wave aqui porque eu quero colocar o Ards, mano. Quero colocar o Ards. O Atrox tá no bote, eu vou fazer o Aralto. O Atrox tá no bote, eu vou fazer o Aralto. Essa é uma parada muito boa do Trynda também, rapaziada. Se vocês tiverem espaço pra fazer o Aralto de Trynda, o Trynda consegue fazer muito bem, né? Ele tem o izinho pra ficar virando aqui pra bater no olho. Ele também tem o ult caso dê ruim pra tentar sair correndo. E também ele dá muito dano, né? Então é uma boa aí fazer Aralto com o Trynda. E Aralto pra Trynda é muito bom, mano. Quando o Trynda pega o Aralto, nossa senhora, velho. Dá uma atrapalhada na vida dos adversários, viu? A Elaoi tá vindo aqui. Não, Elaoi não, Elaoi. Não vai roubar não, né, Elaoi? É isso, Elaoi. Peguei aqui, Elaoi. Qual é que é, Elaoi? Quer brincar? Vamos brincar então, Elaoi. Eu e tu. Eu e tu. Vamos lá. Vamos lá. Paradão batendo aqui mesmo. Vou embora aqui, tá, Elaoi? Ah, mas que miséria, mano. Nem apareceu o tentáculo e já bateu, cara. Pior que o Ezinho dela me deu slow e eu não consegui chegar, né? Tem a meu flash ainda, mas eu queria chegar na parede pra flashar. Será que ele mata? Se ele pegar neutralizado aqui, tá bom, né? Pegou. Mas quem pegou foi a Ashe. Mas aqui eles matam mais todo mundo, hein? De boa. Vamos voltar pro nosso top. E eu vou pingar aqui pro Ramos matar o cara, velho. Pingar pro Ramos matar o cara. O Ignite do cara já voltou, mas ele tá sem ult, mano. Então... Vamos lá, Raminho. Vamos lá, Raminho. Ah, ela vai voltar. Tá de boa. Ela pegou uma barricada e pegou uma kill. Eu peguei o ouro do Arauto, então já igualou com o ouro da kill. E eu vou pegar pelo menos duas barricadas que esse Arauto. Então tá de boa. Ficou melhor pra gente. Tranquilo. Pinar aqui esses... Esses trecos aqui também, mano. Eu vou puxar o máximo possível já pra soltar o Arauto, cara. O Ezinho tá pegando o kill lá no bot. Mas o Varus também pegou o kill. Mas o Ezinho pegou outra kill, né? Já vou gastar o Arauto aqui e vou bater o máximo possível nessa torre antes da Eloise chegar, mano. Pra gente conseguir tirar muita vida da torre e tentar pegar o máximo de ouro possível também. E, Eloizinha, beleza? Beleza. Peguei bastante ouro. Vou só o Dupe-A aqui pra longe agora. E tentaculozinho bom, hein? Já me deu um tapa na orelha já. Me fez pagar o pedágio. Vou colocar uma Ward aqui agora. Tranquilinho. Bora tirar esse tentáculo também. Gastar o Qzinho pra curar. E vou colocar uma Pink aqui pra me defender, mano. A Ward dela ali tá de buenas. Tá de buenas. Meu ult já já volta, cara. Ela também vai ter ult, né? E também vai ter Ignite. Vão ter que tomar um pouquinho de cuidado. Mas tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Se ela errar o E, a troca fica boa pra gente, né? Agora que ela puxou bastante a Wave, ela provavelmente vai acertar o Ezinho na gente. Ih, Eloizinha. Ih, Eloizinha. Aqui nós vai trocar, viu, Eloizinha? Aqui nós vai trocar, meu amigo. Hum, não ficou bom pra você. Mas eu vou ficar apanhando até que hora, né? Até que hora? O cara já morreu já tem duas horas. E eu ainda tô apanhando. Uma sacanagem isso aí também, viu, Rito Gomes? Vamos falar a verdade aqui também, né? Olha isso, velho. Olha isso, velho. Ah, rapaziada. Flashei mesmo, velho. Tô traumatizado, cara. Pô, o cara já... O cara já tá nascendo e eu ainda tô tomando tentáculo do cara. Pô, aí não dá, né? Ó o Atrox, ó o Atrox, ó. Ó como o Atrox vem, ó. Ó o Atrox, ó. Ó o Atroxzinho, ó. Ó como ele vem, ó. Meu Deus, eu errei. Ai, Bandindim. Nossa, rapaziada. Errei a skill, cara. Joguei mal, hein, mano. Pelo amor... Mas pelo menos o Atrox voltou a valer ouro, né? Agora que ele voltou a valer ouro, dá pra nós matar ele de novo. Eu acho que eu vou fazer um corta-cura esse jogo, mano. Os caras tem Serafine, Atrox e Laoi. Um corta-cura não ia ser ruim, não, mano. Aquele corta-curinha de dano, esse daqui é o último sussurro? Acho que pode funcionar, né? Mas o cara vai conseguir bater barricada aqui por causa do meu vacilo ali contra o Atrox. Na verdade, ele já bateria de qualquer jeito, né? Porque eu estaria na base, mas... Vou demorar mais pra chegar, né? Tentar correr lá pro top de novo. Perdi meu flash também pros tentáculos do cara, né? Quis flashar mesmo, velho. Não quis nem saber, mano. Pô, o cara tá morto me batendo pra caramba, velho. Flashei mesmo, tô nem aí. E, rapaziada, se vocês estiverem gostando, se vocês estiverem se divertindo, pô, deixa seu gostei e se inscreve no canal que tudo isso me ajuda muito, beleza? Seu gostei, sua inscrição e seu comentário fazem muita diferença aqui pro meu trabalho. O Drake tá up, mano, e meu time tá fazendo, velho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar bastante pra tentar chamar atenção pro top, né? Pra dar uma liberdade um pouco maior ali pro pessoal. Mas o Atrox já tá lá, então não vai adiantar nada, né? Eles já sabem que nós estamos fazendo o dragão. Então eu só vou puxar top mesmo pra tentar, sei lá, roubar a jungle do Atrox, bater na torre, se der. Mas provavelmente a Eloy tá debaixo da torre ali, então eu só vou entrar na jungle. A Eloy tá ali. E deu bom, mano. A gente já conseguiu pegar o... o dragão, né? Tá ótimo. Será que não tem nadinha aqui pra roubar da jungle, velho? Nadinha, nadinha? É, intensa aqui. A Eloy tá vindo atrás de mim, ó. Vou dar uma volta aqui nela. Agora sim a gente rouba, né? E eu já vou aproveitar pra tirar todos esses tentáculos também, mano. Não dá pra deixar ficar spawnando muito tentáculo não, cara. Já ia tentar sair girando pra tirar o tentáculo, mas bati a cabeça na parede de novo, né? E aí, Eloy, beleza? Guardou aqui? Guardo também. Ah, não. Guardou, não. Ari pode vir aqui, será? Não, eu sei que eu quero tirar aquele tentáculo ali. E eu vou tirá-lo. Gastar um quesinho aqui pra me curar. O sapo do cara já tá voltando também. Nossa, tem muito tentáculo aqui, velho. Que isso? Saí tirando tudo, velho. Pronto, tirei todos os tentáculos que estavam por aqui. E aí, Eloyzinha? E aí, Eloyzinha, beleza? E não seja a Ari que esteja vindo aqui, viu? Porque se for, tô lascado. Toma. Morre, meu amigo. Morre, perde Ignite. Quis dar a cara com o nosso Trindamer, mano. Quis brincar aqui com o Trindamagic. E o Atrox tá bote, hein? O Atrox tá bote? Então eu vou aproveitar pra puxar, porque a única pessoa que pode vir aqui é a Ari e ela tá lá no mid, né? Então, esse jogo eu vou upar meu ult, tá, rapaziada? Meu ult eu acho que vai ser bem importante. sempre que o Laoi comprar a troca mais estendida assim eu preciso de ter meu ult pra garantir que a gente ganha, né? Senão ela cura muito e ela me lasca. Não vai dar tempo da Wave chegar? Não deu tempo da Wave chegar. Que pena. Então só vou roubar aqui a Jungle eu vou sair fora e tem o Aralto ali pra fazer de novo, né? Eu vou base gastar um pouco do ouro. Apesar que eu tô quase, quase fechando o item, mano. Então dá pra eu tentar fazer até esse Aralto, mano. Mas o Swain tá morrendo ali no mid. Será que eu consigo chegar pra ajudar ele? Aí tomou o Charme, né? Tomou o Charme e o Laoi tá vindo reto. Então só vou ficar de boa mesmo. E vou fazer aqui o Red mesmo. Falta 400 de ouro, mano. Nem pouco. Vou ali no mid pegar aquelas Waves, mano. Pelo menos essa Wave aqui, aí eu volto pro top. É o tempo de eu me curar e também avançar aqui pra nossa torre não perder vida, né? Quando o Swain chegar, o Wave já tá boazinha pra ele. O Atrox vai vir segurar a Wave e eu tenho que voltar pro top. E já tá dando FF, hein? Caraca, meu time inteiro já tá se rendendo? Que isso, gente? 15x13 tem jogo... Ah, porque o Swain tá 05. e o Bot morreu agora, né? Meu Deus do céu, mas calma aí, rapaziada. Tem jogo, mano. Não é assim as coisas também, não. Já tô com bastante ouro, mano. Eu preciso de puxar essa Wave, voltar à base e fechar o meu item, cara. E é isso que eu vou fazer. Eu queria fazer esse Arauto aqui, mas como a área tá com muita pressão e tá sumida, então eu acho melhor eu simplesmente sair fora por enquanto, né? Uma retirada estratégica. agora que a gente fechou o nosso segundo item, eu vou fazer só um zelo. Eu vou fazer um zelo pra eu ter um pouco mais de velocidade de movimento. Pra ser um pouco mais fácil de chegar nesses alvos aqui que tem mais mobilidade. Porque provavelmente agora a gente vai ter mais contato com eles, né? E depois eu faço uma Navori. Acho que é isso que eu vou fazer. Navori pra eu conseguir spamar mais skill também vai ser importante. E aí, Lauizinha, beleza? Toma slow e vamos brincar. Toma slow e vamos brincar. Se tiver flash vai perder. Isso mesmo, rapaz. Se tiver flash vai perder. Ih, Lauizinha. E aí, Lauizinha, como é que é? Tá vindo alguém te ajudar aqui, cara? Ou não tá? Porque se não tiver... Se não tiver você tá lascado, viu? Só não morre, Esch. Só não morre que aqui eu me resolvo. É isso. Já vou sair tirando todos esses tentáculos aqui, cara, que é pra eu não ficar apanhando igual um trouxa. Igual daquela vez, né? Nossa, mas tá tendo briga ali? Calma aí, time. Calma aí. Não briga aí, não. Não briga aí, não, que tem arauto pra fazer. Eu queria puxar top, mas eu vou aproveitar que tá rolando a bagunça pra fazer o arauto, mano. E o dragão volta em 30 segundos, né? Nossa, a torre não vai cair mesmo? Tá de boa. E aí, Lauizinha, antes de morrer, né? Então, tem isso também. Caraca, meu, eu fui parar muito longe, mano. Nossa, o Ramos meteu louco. Meteu louco, mas tá dando bom. Vai lá, Ramão. Vai lá, Ramão. Toma. Toma. Boa. Agora eu vou pro top splitar, mano. Vou splitar, porque fightar pra mim esse jogo é muito difícil, rapaziada. A composição deles é muito boa contra a Trindamere. A Seraphine consegue me bloquear muito bem com o ult, com o snare dela. A Ary tem muita mobilidade, o EZ tem muita mobilidade. Então, a minha fight sem ghost, ela é praticamente inexistente. Por isso que eu tenho que tentar ficar um pouco mais na side, forçar esse um contra um, principalmente contra o Ilaoi, que a gente sabe que a gente mata, ainda mais tendo Ignite, né? E é isso. Já vamos pegar uma T2. Beleza, o Aralto nem cabeceou, então nem perdeu vida. Dá pra fazer ele dar uma cabeçada boa. Ah, e a Ary chegou e acertou, né, velho? Tá bom, tá bom. Levamos dois, rapaziada. Levamos dois e o Aralto cabeceou. É Free Drake pra gente e o Swain pode bater na Torre do Mid. Se desconectou o nosso Jungle. Mas ele fez o Drake? Fez o Drake, então tá bom. Pelo menos isso, né? Caiu, mas fez o Drake. Bom, a gente matou duas pessoas no top, tiramos o Flash da Serafine, nosso time pegou o Drake e o Swain nem conseguiu bater direito no Mid, né? O único problema foi esse. Explonou? Boa, boa, dá pra matar em Swain, dá pra matar em Swain. Puxou? Ai, caraca, o Swain não tá dando muito dano, né? É que ele tá 0,5. Bom, vamos fazer o que eu falei. Vamos comprar nosso Zelo e agora vamos pra nossa Navori, cara. Infelizmente, nosso Jungle caiu, hein, velho? Caramba, mano. Sem o Rammus aí ser complicado. O Rammus tava forte, velho. Já tinha dois itens. Tava fazendo os Drakes, né? Tava sendo bem útil pra gente, mas agora deu uma complicada. Eu vou pingar só pro meu time tomar cuidado, mano, porque se eles tomarem um Engage ali vai morrer todo mundo e a gente já tá com menos um. Vai cair duas Torres do Mid se os cara morrer ali agora, então só fica vivo e espera eu puxar um pouquinho pelo menos que aí os cara se divide, né? O cara tenta me matar aqui e meu time fica um pouco mais seguro. Mataram um. Nossa, a luta vai rolar ali e eu vou tentar levar a Botman. Morreu o nosso também. E aí, Arizinha? A Ari é o pior boneco pra eu enfrentar aqui, cara. Pior boneco pra eu enfrentar. Não quero ficar contra a Ari. Vou tentar chegar lá no Mid, mano. Nossa, os caras estão quase mortos, mas quem morreu foi nós, né, velho? E aí, Atrox, beleza? Toma, é isso. Cobrado. Vamos levar esse Mid aqui, o Ashzinho? Bora lá? Ela vai levar a Top, mas pelo menos a gente leva a Mid. E levar a Mid é muito importante pra Trinda, né? Porque é bem difícil. Vou levar isso daqui e já vou ir lá fazer o Red, mano. Beleza. Eu podia até entrar no Red dos caras, mas eu não quero fazer nenhuma play muito arriscada, não, porque eu tô bem forte. Se eu morrer, vai ficar bem ruim pra gente. Vou aproveitar também que o Rammus tá off, mano, e vou dar uma farmada na Jungle pra adiantar ainda mais meus itens e melhorar minha Side, mano. Pra gente ter um pouquinho mais de chance de ganhar, velho. Eu acho que vou ter que fazer Hydra esse jogo, mano. Vou ter que fazer uma Hydra pra poder... Voltou. Beleza, beleza. Já vou até parar de farmar a Jungle do camarada aqui. Deixa eu só segurar essa wavezinha do mid. E vou base gastar meu ouro, né? Nossa, na verdade falta tão pouco pra eu fechar na Vori, velho. Eu vou farmar mais um pouquinho o bot ali até eu conseguir. Quem tá lá no bot é a Ari. Isso é bem ruim pra mim, né? Mas... Vamos lá. Por que a Ari é ruim pra mim? Porque ela tem muita mobilidade, ela tá forte e... Ela tem corta cura. Mas o principal é que o Clear de Wave dela é muito bom, tá ligado? Então... É muito difícil de eu conseguir esplitar. Ela pode simplesmente dar o que, andar pra trás e já era. Tomou base agora porque eu consigo fechar minha Navore, mano. Fechando minha Navore a gente já melhora bastante. Navorezinha fechada. E é aquilo, rapaziada. Tá gostando? Tá se divertindo? Deixa seu gostei e se inscreve no canal que isso me ajuda muito, mano. Se eu gostei, sua inscrição e seu comentário fazem muita diferença pro meu trabalho. Principalmente o comentário, rapaziada. Não esquece de deixar seu comentário, cara. Comenta aí, pô. Nossa, o Ramos voou nos caras, velho. Literalmente. Tem uma serafinha aqui, hein? Puta aqui a Xzinha. Puta aqui a Xzinha. Puta aqui a Xzinha. Puta a Xzinha. Puta a Xzinha. Nossa, a Xzinha não gosta de lutar, não gosta? Boa, boa. Matamos um, matamos um. Mata esse cara também. Matamos dois, matamos dois. Retirado estratégico agora do meu Trindamere. Eu podia ter batido na área, mas eu bati quem tava na minha frente, velho. Ah, não quis saber de muita fofoca, não, velho. Tá na minha frente, vai apanhar, velho. Nossa, mas o Varus, se o Varus morrer ali pros caras ali, vai ficar ruim pra nós, não? Bom, vou aproveitar pra tentar pegar essa torre pelo menos, né? O Varus morreu, mas eu vou tentar pegar essa torre aqui, cara. O EZ tá chegando junto com a Trox. Calma, calma. Muita paciência, gente. Beleza, pegamos o T2 do mid, mano. Tá ótimo. E o Drake vai estar disponível em pouco tempo. Eu vou voltar pra puxar mais essa wave, né? Achei que os caras estavam vindo me cobrar já, mas demoraram muito, Fih. Seis demora, eu aproveito. Nossa, calma, amigo. Calma, amigo. Tem Drake, cara. Você não precisa de morrer. Só sai, só sai, só sai, só sai. Tá bom, tá bom, tá bom. Drakezinho, Drakezinho. Não quer, não? Drakezinho? É este Uta ainda pra incentivar o cara, né? Ela acerta ali o Rambo igual um louco pra cima de novo. O cara tá vindo aqui, hein, mano? Eu vou começar a bater no Drake, vou dar uma puxadinha no Drake. Ah, Maia, cuidado aí, cuidado aí. Vou enrolar pro meu ult voltar. E aí? E aí, Atrox? Como é que é? Vamos esperar nosso time chegar, rapaziada? Eu vou tentar pegar uma posição de flanco aqui nos caras, velho. Já tô dando a volta aqui o contorno. Beleza. Vou me enfiar aqui, ó. A Ary tá aqui, ó. E aí, Arizinha, beleza? Como é que é? Olha lá. Olha por que eu não gosto de Ary, ó. Já foi embora, já. Mas pelo menos a gente tirou muita vida de um dos principais jogadores. Ih, morreu, morreu. Se lascou. Morreu também, hein? Vem, tu. Vem, tu. Vem, tu. É isso, mano. Aqui eu fico pra Ashe, mas o importante é que nós bagunçou a fight dos caras, né, velho? E aí, amigão? Vamos lá, eu e tu? Vamos lá, eu e tu? É isso. Killing Spring. Calma, calma. Calma, tentáculos. Não me batam. Olé! Edbrados. Pior que a Wave tá bem longe, né? Eu vou conseguir puxar aqui mesmo. Mas tá de boa, mano. Consegui participar muito bem da luta, né? Nosso flanco foi muito bom, velho. A gente estourou a Ary bem rápido. Ela teve que sair fora, mas quando ela voltou, ela morreu. E... A gente ainda também conseguiu deitar um pouco a Atrox, né? O Atrox veio atrás da gente. Tomou as skills ali dos caras também. Foi deletado. Conseguiu uma boa luta mesmo sem o Fantasma, né? A única T2 que falta eu levar agora é a do bot, cara. Eu já levei a do top, a do mid. Se eu conseguir pegar a do bot aqui, ia ser maravilhoso, né? Pelo ouro e também pela pressão de mapa. E a gente vai pegar, hein, mano? Tô levando todas as T2. E o cara fez coração congelado, mano. Coração congelado é muito bom. Eu podia roubar isso daqui agora. Era até o certo. Mas eu vou resetar pra poder chegar nesse dragão... Nesse barão um pouco mais rápido. Não me cancela não, Ary? Não cancelou não? Tá de boa. Vender isso daqui e vou fazer uma Tiamatsons. Beleza. Agora o nosso Split melhora um pouquinho mais. Vou fazer uma Idra nesse jogo mesmo. Uma Idra vai ser bom. Mas talvez depois eu venha pra fazer uma Espada do Rei. Nossa, meu time tá se matando ali, velho. Não dá pra lutar sem a minha pessoa, né, cara? O EZ tá enfurecido, mano. Tá poderoso, o EZ. Vem, Seraphina. Tira o Ard aqui, Seraphina. Tira o Ard aqui, Seraphina. Tira o Ard aí, Seraphina. Bonitinha como um bom suporte, Seraphina. Toma. Toma. Toma, toma, toma. 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 Vem, vem. Vem, seu covarde. Vem, seu covarde. Vem, seu covarde. Vem, seu covarde. Quadrakill do nosso Trindamer, rapaziada. É isso, mano. A gente não tem Ghost, mas estamos conseguindo fightar muito bem, cara. Ih, Der FF. Ha, 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 ha. Não aguentaram a pressão, mano. Fizemos mágicas aqui com o nosso Trindamer. Então, se você gostou, deixa seu gostei e se inscreve no canal, que tudo isso me ajuda muito. Mais um vídeo do Barzito pra vocês. Valeu, falou e tamo junto. Tchau. 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 Tchau.